e aí a galera a galera aqui fala o ego eu vou ensinar para vocês como vocês podem editar qualquer vídeo seu totalmente gratuito tá certo galera simples e fácil tá certo então vamos lá eu vou entrar aqui ó na navegador tem esse site aqui ó é clipe shape certo é champ e eu achei clipe shape editor e criador de vídeos tá certo vocês podem totalmente gravar vídeo com ele através do do site é totalmente gratuito tá certo galera ou podem também editar qualquer vídeo que vocês quiser aqui na clique shape tá certo é então vamos lá quando você gravar o vídeo lá pode ser no estudo ao bs ou pode ser aqui totalmente aqui também caso quiser importar para cá depois que você criar sua conta aqui na clipe shape você vai vir aqui a importar mídia quando a aí você vai selecionar lá no seu sua biblioteca de arquivo do seu computador você vai importar para cá e aqui você pode editar ele tá certo eu vou editar aqui um vídeo rapidinho certo um vídeo que eu acabei de fazer agora galera que fala o ego eu vou ensinar para vocês faça que eu aqui é o seu editor de vídeo você também caso você quiser se você quiser pegar esse vídeo já conectar no youtube você pode através da equipe cheio também certo pode jogar diretamente por youtube você não precisa nem é salvar o vídeo do no biblioteca de arquivos você pode ver aqui ó tipo um vídeo tá aqui você vai vir aqui portar e portar a resolução quatrocentos e quatrocentos e oitenta ou setecentos e vinte com essa em hd certo o botar a resolução em setecentos e vinte quando ele tiver aqui ó você vai vir aqui ó carregado e diretamente no youtube vocês carregar aqui diretamente no youtube aqui ó vocês vai botar vai entregar sua conta na conta do youtube e já vai colocar aqui o nome do arquivo a descrição descrição do arquivo a prioridade que a privacidade do ser público privado categoria palavra-chave que é a famosa tags e se caso é conteúdo para criança ou não você coloca tudo aqui e correga e já joga lá para o youtube diretamente no youtube vai precisar de portal verde depois e youtube não sabe galera então vou deixar esse site aí